Nesse vídeo eu vou compartilhar com você oito dicas para você elevar a sua frequência vibracional. Que são elas? Primeiro, organize uma rotina, ok? O segundo, medite ao acordar, após o almoço e antes de dormir, por dez minutinhos. Terceiro, resgate um hobby antigo. Quarto, faça exercícios físicos. Uma caminhada de dez, vinte minutos por dia já vai te ajudar. Quinto, identifique o que é que faz mal para você e o que faz bem. Anote isso em uma folha ou em um caderno e evite as coisas ou as pessoas que te fazem mal. Sexto, fale com pessoas positivas, aquelas que vão acrescentar você neste momento. Sétimo, se possível reserve um tempo para fazer uma oração com a sua família ou com as pessoas que estão próximas de você. E oitavo, vigie os seus pensamentos 24 horas. Eu espero que essas dicas tenham ajudado você. E se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos e nos siga para mais conteúdos como esse.